Projetor Full HD 1080p, a melhor experiência de cinema em casa. Transforme sua sala de estar em um verdadeiro cinema com esse projetor de alta qualidade. Desfrute de imagens nítidas e cristalinas com resolução nativa de 1920x1080. Suporte máximo para sinais 2K e 4K, com brilho de 18.000 lumens e uma impressionante relação de contraste dinâmico de 10.000 por 1. Projeção de 50 a 150 polegadas, com distância de projeção de 1,54 a 4,62 metros. Ajuste automático de foco e correção Keystone, proporcionando uma imagem perfeita em qualquer ângulo. Alto-falantes estéreo integrados de 5 watts e sistema de som SRS para melhor experiência auditiva. Conecte seus dispositivos via Bluetooth e aproveite a qualidade sonora superior. Navegue e conecte-se facilmente com o Android 9.0. Conexão Wi-Fi de banda dupla 2.4G mais 5G para transmissão rápida e sem interrupções. Esqueça os cabos. Sincronize ou espelhe a tela do seu smartphone ou tablet via Wi-Fi de forma simples e estável. Adquira o seu hoje mesmo e leve a experiência de entretenimento para outro nível.